Manter a rotina bem organizada é ou deveria ser prioridade para casados e solteiros, né? Mas, se você estiver sozinho nessa batalha da arrumação, manter tudo no lugar certo se torna essencial. Pensando nisso, te apresento o guarda-roupa Tóquio, perfeito para a praticidade no seu dia a dia. Uma casa organizada é o ideal para sua rotina. E se for só você, então, a atenção aos detalhes precisa ser ainda maior. E a peça-chave para tornar o seu quarto bonito e ao mesmo tempo funcional é, sem dúvidas, o roteiro. Elegante, discreto e com armazenamento perfeito para o quarto de solteiro. Esse é o modelo Tóquio da Amadeza. Pensado em cada detalhe, os puxadores e os trilhos do guarda-roupa são em alumínio. O Tóquio conta com duas portas de correr com deslizamento suave, prático até mesmo para aqueles compromissos de última hora. Os nichos e prateleiras são super espaçosos, cabe bastante coisa. E os dois cabideiros têm espaço para todas as suas roupas. Falando de qualidade, dá só uma olhada nessas gavetas. Elas são ótimas para guardar peças menores, como roupas íntimas e gravatas. Conheça outras versões do guarda-roupa Tóquio. Eu já te contei o quão espaçoso ele é? Com 2,18m de altura e 1,9m de largura e profundidade de 54cm. Ah, e você pode escolher a versão com ou sem espelho. Mas como eu sou bem vaidosa, minha escolha foi óbvia, né? O guarda-roupa Tóquio é sinônimo de versatilidade. Você pode transformá-lo em um armário multiuso ou em um roupeiro infantil para seus filhos. Vai da sua necessidade e criatividade. Acredite, ele é super prático! Curtiu? Então comenta aqui o que achou. Inscreva-se no canal e nos siga nas nossas redes sociais. Até mais, pessoal! Inscreva-se no canal e nos siga nas redes sociais.